Galera, eu vou travar uma caixa aqui e vou falar, eu vou estar usando a furadeira, pra mim tá furando a tábua aqui. Eu vou falar três coisas que acontecem com a furadeira, que às vezes a pessoa fica até meio irritada aí. Primeira coisa, é muitas vezes ele tá trabalhando e aqui ó, solta. Aí você tá lá, aí você tá lá em cima da parede e soltou. Então o que que a gente faz aqui ó, primeira dica pra vocês ó, você vem aqui ó, faz só isso aqui ó, tá? Ó, faz isso, pronto. Você não vai mais ter problema da tua extensão ficar enroscando. Outra coisa, que você também fica enjoado, raivado aí ó, sempre você vai procurar essa peça aqui pra montar a broca ó. O que que acontece? Muitas vezes não acha, tá perdida. Às vezes perdeu lá, ela fica aqui ó, mas com o tempo, com o tempo isso aqui afrouxa ó. Aí ela fica saindo, tá? Aí fica perdida lá no balde, vai caçar, aquele trabalheiro aí não acha, não acha, aí você já fica irritado. Então eu vou passar uma dica pra vocês ó, você vai fazer isso aqui ó. Deixa aqui mais ou menos, deixa mais ou menos aqui uns 20 centímetros longe. Você vai colocar ela aqui ó, tá? E vai isolar ela aqui ó. Você vai fazer isso aqui ó. Coloca aqui, tá? Pega uma fita isolante. O bom é fita isolante, tá? Não, mas se você quiser usar aí uma fita crepe também, não tem problema ó. Você vai fazer isso aqui ó. Isolou. Acabou. Agora você não vai perder mais o seu, a sua chave né, a sua chavinha aí de tá colocando a ponta. Agora ó, vem aqui ó. Ah, vou trocar, vou trocar a ponta, vou montar a ponta. Você vai fazer simplesmente isso aqui ó. Colocou, ó. Tá aqui a chavinha ó. Tá presa na extensão ó. Você vai vir aqui ó. Outra coisa, sempre que você for apertar o mandril, aqui ó. Você tem que apertar os três pontos da furadeira, tá? Não é querer apertar ela só em um ponto não. Você tem que apertar um pouco de cada ponto aqui ó. Ela tem três, três lugares pra você apertar aqui ó. Aí você vem aqui ó. Ó. Beleza? Então ó. Você não vai mais perder a chavinha. A hora que você, vou ligar a tua extensão aí pra não ficar... Por que que eu falo que você deixar esses 20 centímetros? Por causa disso aqui ó. Você vai fazer isso aqui ó. Tá? E a tua chavinha não vai entrapalhar você aqui ó. Beleza? Outra coisa. É você... Broca cega. Às vezes a broca tá cega aqui ó. Tô passando três dicas num vídeo só galera ó. Três dicas top aí pra você. Ó. A broca fica cega. Você vai trabalhando, a tábua ela tem cimento. O que acontece? Ela vai cegando. O que que eu faço? Eu faço isso aqui ó. Eu chego aqui num concreto. Um concreto que já tem aí uma semana, duas semanas. Eu faço só isso aqui ó. Eu olho o lado dela aqui ó. E esfrego ela pra frente aqui ó. Pego lá ó. Faço só isso aqui ó. Pego um lado, vem o outro aqui ó. Tá? Ó. Beleza? Então galera ó. Eu passei pra vocês aí ó. Num vídeo. Três dicas pra vocês aí. Que a gente pendenga com furadeira. Primeiramente. A extensão. Muita vez tá lá em cima da parede na escada. A extensão desenroça. Aí você tem que descer. Pra pegar a extensão. Então. Você vem aqui, faz isso né ó. E problema resolvido. Sua extensão não vai tá soltando mais. E você não vai tá forçando a extensão. Outra dica foi de nós perder essa chavinha. Ficar perdendo essa chavinha. Prende ela aqui ó. Com a fita isolante. Problema resolvido. Você não vai perder. E outra. Sua broca cegou. Faça ela no concreto. Ah mas não tem concreto. Vai ali na rua ali. No poste de energia da rua que tem. Que faz a iluminação da rua. Vai lá naquele poste. E dá umas três, quatro passadas aqui. Faz aí. E depois você volta aqui no vídeo. E comenta pra ver se deu resultado. Beleza? Ó. Gostou do vídeo. Deixa o like. Já compartilha o vídeo aí. E até o próximo vídeo se quiser. Beleza? Tchau, tchau galera.